Olha aí, eu vi ela aqui ó, olha o tamanho da bicha, ela vai atravessando, olha só o tamanho da bicha. Já faz dia, olha aí Henrique, olha o tamanho da bichona, olha aí ó, olha o tamanho da criança, fazer ela voltar. Olha aí ó, E agora ela vai. Ei, para lá, para lá, para lá, para lá. Ei, ela vai dentro do teu carro aí, sai daí, afasta o carro aí ó, vai para dentro de tu aí ó. Rapaz, rapaz, faz tempo que está tentando atravessar ó. Tá vendo aí ó, criançada, aí ó. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, 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 rapaz.